Vamos lá, quarto ano, então, voltando agora com a nossa aula de matemática. Conforme a professora explicou, a professora tá sem a lousa aqui hoje, só hoje, tá bom? Vamos ter um pouquinho de paciência hoje. Vamos fazer nossa aula de matemática acompanhando a postila junto com a professora, tá bom? Pra não se perder no que tá acontecendo, no que vocês estão fazendo. Então eu vou falando, vocês vão olhando na postila pra não se perder, combinado? Página 110 da postila, então, onde a gente parou múltiplos e divisores. Múltiplos de um número natural. Então o que são múltiplos? Primeiro a gente vai aprender os múltiplos de um número natural só, tá? Os divisores ainda não. O que são múltiplos? São números que são resultados da tabuada daquele número, tá bom? Então, por exemplo, a tabuada do 2. O resultado da tabuada é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então esses números são múltiplos de 2, né? Significa que se fizer um número vezes 2 vai dar esse número, tá? Então a gente tem algumas regrinhas que a gente vai aprender sobre os múltiplos pra facilitar a nossa vida, tá? Então temos aí, vamos ler nossa postila acompanhando aí na nossa página 110, tá bom? Múltiplos de um número natural. Tenho que guardar meus 198 bonecos. Será que consigo dividi-los igualmente em 9 caixas? Sim, o número 198 é múltiplo de 9. Quando dividimos 198 por 9, obtemos 22 como quociente e o resto 0. Como o resto é igual a 0, podemos dizer que o 198 é múltiplo de 9. Ou que 198 é divisível por 9, ou que 9 é divisor de 198. Então olha pra você ver quantas regrinhas a gente tem aí, né? Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número qualquer. Então é o resultado, tá bom? Estamos na página 111. Observe. Então a gente tem aqui, ó, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 2 é 18, 9 vezes 3 é 27. A gente tá falando a tabuada do 9 aqui, não tá? 9 vezes 4 é 32, 9 vezes 5 é 45, 87. A tabuada nossa, ela não acaba no 10. A gente faz até o 10, mas ela é infinita, então ela não acaba nunca a tabuada, né? Pode ser 9 vezes 11, 9 vezes 12, 9 vezes 1.000, então ela não acaba, né? Então a gente pode falar que os números 0, 9, 18, 27, 32 e 45 são múltiplos de 9, que são resultado da tabuada do 9, tá bom? Então representamos assim. Então olha lá, presta atenção nisso, porque isso é uma coisa que o professor tinha que escrever na lousa. Presta atenção nisso. M entre parênteses 9, isso é como a gente mostra os múltiplos de 9, igual, abre chaves, 0, 9, 18, 27, 32 e 45, separados por vírgula e no final tem três pontinhos. O que quer dizer esses três pontinhos? Quer dizer que esse conjunto dos números múltiplos de 9, ele é infinito, ele não acaba. Então os três pontinhos significa que não acaba, tá? Fechou as chaves. Então olha aqui o que eu tô falando pra vocês, dá uma olhadinha. Tá vendo aqui? Como que a gente escreve o conjunto dos múltiplos? Assim desse jeito. Então toda vez que eu pedir o conjunto dos múltiplos, tem que pôr esse M grande, o número que eu tô pedindo entre parênteses, igual, e aí o conjunto do jeitinho que tá aqui, tá bom? Tem que ser feito desse jeito, tá? O conjunto dos múltiplos de um número natural diferente de zero é infinito. Então infinito significa que termina com três pontinhos e que ele não acaba nunca. Para determinar os múltiplos de um número, basta multiplicá-lo pelos números naturais. Então como que eu sei quais são os múltiplos de três? Fazendo três vezes zero, três vezes um, três vezes dois, três vezes três, três vezes quatro, três vezes cinco, três vezes seis. Então eu consigo saber o conjunto dos múltiplos fazendo ele vezes os números normais, né? Zero, um, dois, três na sequência, são os números naturais. Então para eu saber qual é o conjunto dos múltiplos de três, por exemplo, eu vou fazer três vezes zero, zero. Três vezes um, três. Três vezes dois, seis. Então os números vão formando o conjunto zero, três, seis, nove, separados por vírgula, tá bom? Então o zero, ele é múltiplo de qualquer número, então sempre vai ter zero no começo do conjunto dos múltiplos. Ele é múltiplo de qualquer um. O zero só tem um múltiplo, que é o próprio zero. Então se eu pedir assim, qual é o conjunto dos múltiplos de zero? Os múltiplos de zero é só o zero mesmo, porque toda a resultado da tabuada do zero só vai dar zero, né? Não tem como dar outro número. Qualquer número vezes zero é zero. Então o resultado da tabuada do zero é zero. Então qualquer conjunto de múltiplo de zero vai ser zero mesmo. Todo número natural é múltiplo de um. Então todos os números são múltiplos de um, tá? Então se eu colocar assim, faça para mim qual é o conjunto do múltiplo de um. Múltiplo de um são zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, infinito, né? Porque todo número é múltiplo de um, tá? Que é o resultado da tabuada do um. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Então se eu falar assim, ó. Me dê o conjunto dos múltiplos de quatro. Vai ter o número quatro lá, porque ele é múltiplo de si mesmo. Me dê o conjunto dos múltiplos de dez. Vai ter o dez lá, porque ele é múltiplo de si mesmo, tá bom? Bom, existem múltiplos de números naturais que recebem nomes especiais. Então olha lá, temos o dobro, olha essas estrelinhas aí. Para encontrar o dobro de um número, é só multiplicá-lo por dois. Então qualquer número vezes dois, a gente vai ter o dobro. E qualquer número dividido por dois, nós vamos ter a metade, né? Então temos aqui o dobro. Qualquer número vezes o três é triplo. Onde tem esses nomes aqui, nascem de doze, tá bom? Qualquer número vezes quatro chama quádruplo. Qualquer número vezes cinco, quíntuplo. Qualquer número vezes seis, sextuplo, tá bom? E assim continua. Então aqui nós estamos vendo até o quíntuplo. Então qualquer número vezes dois, a gente tem o dobro do número. Qualquer número vezes três, a gente tem o triplo do número. Qualquer número vezes quatro, quádruplo do número. Por exemplo, duas vezes cinco, dez. Então dez é quíntuplo de dois, porque duas vezes cinco, quíntuplo, tá bom? Vamos para as atividades. Hoje nós vamos fazer a 112, a 113 e a 114, tá bom? Três páginas de atividades, tá? A 112 tá acabando, né? Então um, vamos ligar a coluna. Então vai ligar o que tá aí na letrinha com o quadrado colorido do meio e com o final. Qual é o dobro do número e qual é o quádruplo e o quíntuplo, tá bom? Tá facinho. Dois. Complete o quadro com os múltiplos dos números apresentados, tá? Então aqui, vamos pegar o quarenta e dois. Tá perguntando qual é o dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Então quarenta e dois. Qual é o dobro de quarenta e dois? Quarenta e dois vezes dois. Você vai pôr aqui o resultado. Triplo, quarenta e dois vezes três. Quarenta e dois vezes quatro no quádruplo e quarenta e dois vezes cinco no quíntuplo. Tá facinho essa atividade, né? Então vai fazer quarenta e dois vezes dois, vezes três, vezes quatro, vezes cinco e vai colocar o resultado nos quadradinhos. Isso você vai fazer com A, com B, com C, com D e com E, tá bom? Com cada número. Três. Complete as sequências. A, zero, sete, quatorze, tananã, 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 tananã. Então você tá falando zero, sete, é porque é a tabuada do sete. Então são as respostas da tabuada do sete. B, zero, treze, vinte e seis, tananã, tananã, tananã. Então se primeiro é o zero, depois é o treze, você vai continuar contando de treze em treze. Né? Treze com mais treze, vinte e seis. Com mais treze, quanto que dá? Com mais treze, quanto que dá? Então vai continuando. C, zero, nove, dezoito, também o resultado da tabuada do nove. Zero, nove, com mais nove, dezoito, com mais nove, vinte e sete, com mais nove. Vai continuando, tá bom? Quatro. Complete a tabela com os múltiplos. Então aí no quatro, lembra que a gente já fez a tabela da multiplicação? Então a gente só está fazendo aqui o resultado da tabuada. Só isso, tá? Então na frente dos cinco, os resultados da tabuada dos cinco até o oito, não é até o dez esse, tá? Sete, o resultado da tabuada dos sete. Dez, doze, dezessete. Então o dez vai contar de dez em dez. O doze, de doze em doze. E o dezessete, de dezessete em dezessete, tá bom? Cinco. V, verdadeiro, e F, falso. Então pra gente descobrir, a gente tem que ver se está no resultado da tabuada. Dezesseis é múltiplo de oito? É verdadeiro ou é falso? Então como que eu sei se é verdadeiro ou se é falso? Eu vou pegar a minha tabuada, tá bom? Vocês têm a tabuada lá na agenda. Então olha lá na tabuada se está no resultado da tabuada do oito. Se estiver é porque é verdadeiro. Se não estiver é porque é falso. Página 114, última página de hoje. Acho que não está difícil não, está dando para entender, né? Seis, desafio. Desafio, como sempre a professora fala, o desafio não é obrigatório fazer. Faz se quiser, tá bom? Edivaldo criou uma senha com cinco algarismos diferentes de acordo com as regras. O primeiro número é dois. O último é o dobro do primeiro. Então o último é o dobro de dois. O segundo é o triplo do primeiro. Então o segundo é três vezes dois. O terceiro é o quadruplo do primeiro. Então o terceiro número é quatro vezes dois. E o penúltimo é o triplo de três. Então vocês vão fazer cada numerinho, né? Para descobrir qual é o número de cinco. E vai colocar aqui nos quadradinhos abaixo quais são os números que deram, tá bom? Não é difícil não, está facinho esse desafio. Dá para fazer, tá bom? Mas só faz se quiser. E temos aí três probleminhas para a gente pensar um pouquinho sobre eles e responder. Amanda tem nove anos e Valéria tem o dobro da idade de Amanda. Calcule a idade de Valéria. Tá facinho, né? É duas vezes a idade de Valéria. É duas vezes a idade de Amanda, desculpa. Dois. Clóvis pensou em um número que é múltiplo de oito e também é múltiplo de nove. Esse número é menor que cem. Então qual que é o número que tem na tabuada do oito e do nove? Dois. Desculpa. Três. No sítio de Alberto tem trinta e cinco macieiras. E no de Carlos, ao quíntupo das macieiras do sítio de Alberto. Então no de Carlos, quantos tem? Né? A gente primeiro vai ter que descobrir quantos tem no do Carlos, fazendo uma continha, trinta e cinco vezes cinco. E depois a gente vai ter que somar os trinta e cinco do Alberto com tudo que o Carlos tem pra ver quanto tem nos dois sítios ao mesmo tempo. Porque essa é a pergunta do probleminha. Tá bom? Acho que deu pra compreender aí, pessoal. Qualquer dúvida me chamem, mas eu acho que deu pra entender. Tá? Então a gente vai se encontrar amanhã novamente. Amanhã nós temos português e história. Desculpa. Matemática e história. E na quarta-feira temos português e geografia. Quinta e sexta-feira não tem aula. Tá bom? Hoje ainda eu vou enviar pra vocês qual é o conteúdo do livro de caligrafia que vocês vão fazer durante a semana. Pra me entregar na próxima segunda-feira. Tá? Beijão, gente. Bom descanso, boa atividade.